Minha terra tem palmeiras, dunas brancas cachoeiras É só felicidade, dá pra gente ganhar, entendeu? A gente se mantém Só tem que agradecer ao governo, às sedes, a todos que dão esse apoio pra gente O campeão dos campeões do mundo é o João do Maranhão No Maranhão, alegria maior não há É quadrilha, é bomba, meu boi, tambor de fiola e caturiá É uma alegria enorme retomar o São João, esse ano vamos fazer um São João ainda melhor Nós temos uma cultura muito forte, estou indo a São Paulo essa semana E vou mostrar pro Brasil o que tem de melhor que o São João do Maranhão Grande abraço! Viva São João, viva São João Música 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 Música